Música Pessoa do canal Prantas da Vanda Hoje dia 21 de abril, feriado, muita gente em casa E tá um dia gostoso, bem fresquinho Eu acordei cedo, já fui lá na minha caixa, plantei pepino Ó, os meus dois netos gostam muito de pepino Então eu fiz questão de comprar pepino e plantar em casa Só pra eles irem lá buscar, só pra eles verem de onde vem o pepino E também é mais saudável, não é mesmo? E também, ó, comprei essa semente aqui, ó, boca de leão E esse cravo aqui, ó Esse cravo, ele parece que tá meio em extinção Porque eu nunca mais vi É um cravo antigo, que tinha muito antigamente Mas agora eu não tô vendo mais Aí eu comprei também, vou ver se vai nascer Eu espero que nasça E outra coisa, hoje eu vou fazer umas mudas De umas folhagens Que tá meio, um monte de muda pra fazer O sol tá muito ardido, não tava ruim pra fazer muda Agora hoje tá fresquinho, eu vou aproveitar Olha como elas são lindonas, ó Bem rajadona Ó, já fiz uma muda de antulho Hoje eu acordei animada pra plantar, vamos lá Olha, essas folhagens aqui Ela é recomendada plantar num vaso grande, ó Porque ela aumenta bastante Mas eu vou pôr num vaso pequeno Quem comprar, depois vai fazer Coloca, chega em casa, põe num vaso grande Eu vou pôr num vaso pequeno Quem quer, pode plantar com outras cores Porque essa folhagem aqui, ela tem várias cores Ela tem, eu tenho roxa Essa aqui é branco e verde Então, ela tem várias cores As pessoas podem misturar Pode colocar na sala Pode colocar na lavanderia Ela gosta muito de sombra Essa folhagem, ela é de sombra Se colocar no sol, ela queima tudo Fica feio Olha, eu vou fazer Olha que linda, olha que mudinha bonitinha Quem comprar, põe num vaso grande, né? Agora tá bom pra fazer muda Porque tá tendo uma chuvinha E elas pegam todas Olha que legalzinha Tá tendo uma chuvinha Tá tendo, ó olha pessoal, deu quatro mudas, muito bonita, ó, ainda sobrou uma ainda, vou plantar depois, ó, é isso aí pessoal, eu vou seguir plantando aqui, tá bom, daqui a pouco eu volto com mais coisa pra vocês, tá bom, bom dia pra vocês. E aí 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 E aí